Graças a Deus, os sinais de Deus em nossas vidas quase sempre passam despercebidos pela nossa pressa, pela nossa forma de ser. Às vezes não entendemos esses sinais, nem os caminhos que percorremos diante das nossas dificuldades que estamos, tão mais simples nos revoltarmos, desacreditarmos, tão mais simples dizer que não creio mais, não tenho fé, o que é fé? Fé é justamente a quantidade de conhecimento e energia que você tem para você se sustentar nas horas difíceis. A fé você nem sente nos momentos de alegria, mas a fé você sente quando as coisas estão difíceis, onde nada mais do mundo te conforta, te consola, te anima. O que está na sua alma, no seu interior, essa chama vai aquecer-te novamente para que você não se culpe, não se cobre, mas que você continue a sua jornada, mesmo que difícil, mesmo que quase sem forças, mas sabendo que você não está só, você nunca esteve só. Dizer que não tem fé pelos problemas que enfrentam, duvidar de Deus, duvidar dos espíritos, duvidar da bondade divina, até mesmo da justiça, é uma forma de nós fugirmos a tudo que de fato nós somos a fé é o conhecimento da vida eterna, a fé é o conhecimento do respaldo que se tem quando se completa a travessia das dificuldades e todos que superam as dificuldades se tornam mais fortes e melhores. E quanto mais demorado, mais difícil, mais forte se torna, porque passa a ter mais paciência, ser mais ponderado, valorizar mais as pequenas coisas, valorizar mais aquilo que, nas farturas, nem observava. Nós vemos muitos problemas por aqui, muitos problemas nas almas de vocês, muita dificuldade. A vida dos espíritos não é fácil, não é fácil como as pessoas imaginam, que para o espírito tudo é mais mais sossegado, mais sossegado, as coisas acontecem na hora que ele quer. Digo a vocês que a única coisa que difere é o corpo, mas todas as outras coisas são iguais. tudo está dentro da nossa luta, da nossa vontade de fazer, para que nós consigamos também ajudar. E quanto mais dificuldades nós enfrentamos, mais nós aprendemos. e somos insistentes aprendizes para chegar ao Pai. Assim das dificuldades que cada um está vivendo, quanto mais tu valorizou as pequenas coisas, quanto mais uniu-se, quanto mais juntou-se, quanto mais rezou. Que quando não há outro caminho, a oração vem e conforta. Assim fazem os espíritos, se desdobrando para vencer os problemas que cada um tem. Desdobrando-se nas esferas de trabalho, da sua própria vida, não se limitando aos problemas de cada um. Moradia, trabalho, doenças, abandono, mas observando as mudanças que cada um está se promovendo. Observando como é o comportamento de cada um dentro dessa escola evolutiva. Todos aqueles que aprenderam na queda, souberam olhar o mundo com outros olhos. Todos aqueles que aprenderam quando perderam, souberam valorizar toda a fortuna que alcançaram. E não desprezaram jamais os pequeninos que estavam passando ou estão passando pelas mesmas dificuldades. Não desistas porque está difícil, continue a luta. O caminho é difícil, mas a travessia tem fim. A dor tem fim. O problema acaba. E começa um novo ciclo para você refazer a sua vida. Deus bendiga. E aí E aí E aí Obrigado.